Muitas das vezes, amados irmãos, o tempo passa, as dificuldades vêm, nós sentimos a necessidade de estar mais próximos do Senhor. Aleluia! Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 10 da palavra de Deus. E houve fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de três anos, de ano em ano. E Davi, ele consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, e por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os zibionitas. Então chamou o rei aos zibionitas e lhes falou, ora, os zibionitas não eram os filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus e os filhos de Israel que tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Diz-se, pois, Davi aos zibionitas, que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor. Então, os zibionistas lhes disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, é com a sua casa. Tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que queres que vos faça. E disseram ao rei, quanta homem que nos destruiu, e procurou que fôssemos assolado, assim que pudéssemos subsistir, mentir-nos ao mundo de Israel. De seus filhos se nos dêem sete homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Seu. O eleito do Senhor, e disse o rei, eu vos darei. Porém, o rei o poupou a Mefibossete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os dois filhos de Rispa, filho de Ayá, que tinha tido de Saul, a saber a Armone e a Mefibossete, como também os cinco filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel e tivera, de Adriel, filho de Marcilai, meu latida. E os entregou na mão dos demonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes sete, sete juntamente. E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio das cegas de Semar. Então Rispa, filha de Ayá, tomou um pano de cílico e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destinou água sobre eles do céu. E não deixou as aves do céu cusar sobre eles de dia, e nem os animais de campo, do campo à noite. Nós vemos, amados irmãos, através desta palavra, uma rica mensagem, o Senhor vem trazer para nós esta noite. Meditando nesta palavra, meus amados irmãos, eu vejo ali a história de uma mãe cansada, que não desistia de orar e buscar a salvação da tua casa. Nós vemos que esta história, ela vem falar de Rispa, uma mulher que lutava e perseverava na oração, para ver a salvação e a libertação da tua casa. A importância, amados irmãos, que tem, de uma campanha como esta, em que o principal alvo seja os filhos, seja a família. Quantos pais, quantas mães, não estão entrando em desespero, pelo andar que anda o mundo de hoje, em direção à destruição, em direção à catástrofe, em direção em que? Em destruir o povo de Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que as famílias, elas são herança do Senhor Jesus. Uma herança que nós temos que cuidar, uma herança que nós temos que prezar, uma herança que nós temos, amados irmãos, que em todo o tempo, é entregá-la nas mãos do Senhor Jesus. Eu tenho por certa, amado irmão, que esta mulher, ela não cansava de orar. Rispa, ela não se intimidava, amados. Aleluia! Mas em buscar e unir forças, para desafios e fortalecer, e ver a salvação da tua casa. Aleluia! Nós vemos, pastores, que Rispa, ela lhe se dedicou à oração, ela se apegou à oração, para ver, amados irmãos, se algo acontecia dentro da tua casa. Aleluia! Nós sabemos que Rispa, amados, era a mulher de Saúl, era a filha de Alá, com quem ele teve dois filhos, né? Amuní e Mefibossete. Aleluia! Diz a Bíblia, amados irmãos, que esta época, era a época em que Israel estava em um período muito difícil, aonde a fome assolava aquele país. Aonde a fome assolava aquele país. O país, ele estava em crise, e era necessário, os amados irmãos, que o povo se apegasse na oração, que o povo levasse a sério. Mas nós vemos ali, amados irmãos, que enquanto Rispa, ela orava, Saúl, ele estava desagradando a Deus. Enquanto, amados irmãos, Rispa, ela dedicava na oração, ela dedicava no esforço, ela tinha um esposo que fazia as coisas contra a vontade de Deus. Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Não importa como é o teu filho, não importa como é o teu esposo, mas a você que pode, toca o teu joelho na presença do Senhor. Apresenta o teu filho na presença do Senhor. Há uma calabassura e anda. Ainda há uma esperança. Mesmo que muitos criticam, mesmo que muitos apontam o teu filho, mas ainda há uma promessa de salvação. Ainda há uma promessa de libertação. Não se deixe levar pelo que o vizinho fala. Não se deixe levar pelo que alguém fala. Mas busque na oração. Ainda há uma calabassura e anda. Aleluia! O segredo de vencer, é joelho no chão. É joelho no chão. Aleluia! Enquanto você toca o teu joelho para orar, o Senhor estende as mãos sobre o teu filho. O Senhor estende a mão sobre a tua casa. O Senhor estende a mão sobre o teu marido para dar a proteção e as tentagens. Para a mão, pode calabassura e o meu marido. Tem muitas pessoas, por favor. Ele fica preocupando o que as pessoas dizem do filho dele. Aí ele se abate e larga de orar. Aí vem uma campanha maravilhosa dessa. Ele não sabe nem como fazer a campanha, porque muitos estão falando do filho dele. Amado irmão, deixa o povo falar. Deixa o povo criticar. Apresenta a você o teu joelho no chão. Coloca a tua cara no pó, que você vai ver se Deus transformou ou não transforma o teu pai. baixa a barroa, a barroa, a barroa, e anda mais. Nós vemos, amados irmãos, a Bíblia diz, amados, que Israel estava em um período muito difícil, de muita fome. Então foi quando Davi consultou a Deus e de mediática a ele veio a resposta. Aleluia! Que o sangue que veio sobre Saúl e sua casa foi porque ele matou os cibianitos. Aleluia! Às vezes por causa de uma oração toda casa é condenada. Às vezes por falta de esforço de sair da tua casa para vir para a oração, pode condenar muita coisa dentro da tua casa. Às vezes por você deixar de apresentar aquele filho seu nas mãos do Senhor Deus, será condenada a tua casa. Aleluia! Ao invés de você querer questionar a Deus sobre fazer algo na tua casa, dobra o teu joelho e comece a orar mais. Busque mais! Bota a tua cara no pôrbago que você vai ver a resposta chegar à tua casa. Aleluia! Nós vemos que ali Saúl, por desobediência, ali ele matou os cibianitos. Então ficou decidido que para o povo de Deus, o povo de Israel, ter a tua bênção de volta, deveria, né? Davi, então ele pediu ali o resgate. Ele precisou o resgate daquele povo. Então foi quando os cibianitos, eles pediram sete homens da casa de Saúl. sete homens progredidos. Aleluia! Para serem forcados. Então vemos, amados irmãos, que Davi, ele ficou numa situação difícil, porque de um lado estava o povo de Deus sofrendo com a seca. Tudo por causa da desobediência de Saúl. e do outro lado a dor de ter que mandar enforcar homens da tua família. Há momentos, pastor, que nós colocamos Deus no estreito. Há momentos enquanto você ora, o teu esposo está lá fazendo algo que desagrada a Deus. aí é o momento que Deus tem que tomar uma decisão. É, não, Adriano, se você não ora, comece a orar mais. Amadabá. Se você não consagra, comece a consagrar mais. É. Os dias estão se estreitando. Aleluia! Este projeto que é do Senhor Jesus a família, pastor, já acendeu a luz vermelha dentro da tua casa. A luz vermelha acendeu e o que você está esperando para tomar o seu filho? O que você está esperando para ser formado nesse Deus? Vai esperar Deus tomar a decisão dele? Vai esperar Deus se anunciar a causa dele? Ou você vai acordar para a oração? Você acha que o Senhor do coração é só para a mulher? Não. Homens, vem à casa de Deus orar. Vem à casa de Deus orar. Não acha que é só mulher que tem que orar. A necessidade da oração pode pesar na decisão de Deus. É. 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 Deus santo Deus santo santo Deus santo vai lá você orar eu vou ficar aqui hoje. É. Você quer ficar dentro da tua casa? A certeza vai em mim. Sete homens da família para que a chuva voltasse a cair sobre Israel. tem gente que tem dito assim irmã dorme eu preciso que a paz volta dentro da minha casa mas que a paz possa voltar dentro da casa pastor é necessário que todos se apeguem à oração é Jesus já se fala que família é aliança agora a mulher tem que orar o homem cruzar o braço a mulher olha e você fica lá com a cabeça para cima olhando a chuva cair esperando a chuva cair o mestre acompanha com o esposo para ele porque a família ela tem que estar no centro da vontade de Deus quando Deus ele fala da família não fala que só a esposa tem que orar o esposo tem que orar se possível todos os dias se você for um homem de fé você segura nas mãos da tua esposa como um verdadeiro homem verdadeiro servo que ama a tua casa que ama a tua família você reúne todos a tua família filhos dobra o joelho na beira da cama e vai orar porque os dias são altos agora se você disser para mim que isso é um dia melhor o dia só vai melhorar quando o governo celestial virar sobre a terra mas aí a hora que o governo celestial vir sobre a terra vai vir a parte de julgar o que é certo e o que é errado aí eu digo para você como é que está a tua vida adiante a presença do Senhor será que você é como rispa que ora ou você homem é que nem sal tem muitos homens agindo como sal enquanto a mulher está orando lá e está fazendo algo diferente pastor a igreja para ela prosperar marido e mulher tem que dar as mãos andar de mãos dadas não é aquilo lá na mulher vai na frente depois eu vou no existo no existo isso aí nós vemos amados irmãos que os filhos de rispa foram mortos então rispa ela coloca um pano de saco sobre o espinheiro onde seus filhos foram abandonados eu quero perguntar uma coisa para você nesta noite mãe eu quero perguntar uma coisa para você nesta noite pai será que você sabe neste momento aonde o teu filho está ele é abalando não adianta você só preocupar com você e esquecer da tua casa lá Deus está cuidando será se você não fazer a sua parte será que nós temos que jogar pastor a responsabilidade só para Deus precisamos fazer a nossa parte precisamos fazer a nossa parte para a oração chegar aos céus ela tem que ser uma oração no mesmo tom numa mesma afiação numa mesma unção rispa ela ou e saúl todas as vezes amados há um ditado que diz é melhor obedecer do que sacrificar então rispa ela vai e coloca um pano de saco sobre esse dinheiro onde ali estão os seus filhos abandonados ali à frente dois cadáveres aos cadáveres ela ficou guardando dia e noite para que aves e animais não começam o tempo coisa triste né amados coisa triste então as vezes nós temos a oportunidade de orar a tempo nós esperamos as coisas acontecerem aí depois que acontece amados não adianta chorar rispa ela estava ali velando os cadáveres rispa ela estava ali velando corpos e aceleram eu imagino como não estava o coração daquela mulher primeira amados corpos de qualquer maneira né pastor eu me derrubo eu quero dizer uma coisa para você nesta noite quantas madrugadas você não tem passado na urana enquanto teu filho está na rua você está ali velando 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 cada minuto que passa cada hora que passa esperando que o teu filho bata a porta para voltar de calar a mão de orar de Deus ainda feliz né pastor aqueles que batam na porta ainda voltam e aqueles que não voltam irmãos está ficando sério está ficando estreito muitas pessoas estão se preocupando com tanta coisa estão esquecendo de parte da família que está aí fora precisando da oração e tem gente brincando quantas pessoas precisando de oração e tem gente brincando eu quero te dizer uma coisa se você achar difícil dobrar o teu joelho para orar começa a dobrar começa a se dobrar o joelho porque amado irmão vai estreitar ainda mais o inimigo ele está com pratos aí que está brilhando quando a pessoa tem pastor o discernimento do espírito ele sabe definir que nem tudo que reduz é ouro agora e quando a pessoa não tem espiritualidade irmão o prato vem e está com tanta sede que ele come aí depois vem o resultado é jovens creio que a igreja também tem jovens quantas das vezes nós andamos pelas ruas o inimigo usa os teus adeptos com pratos tão lindo tem pessoas com sede mas eu quero te dizer uma coisa vem assaciar a tua sede da palavra do Senhor Jesus a cada dia amados que nós abrimos esta palavra nós vemos que Deus ele fala quanto alimento tem aqui tem gente esnobando esse alimento quantas pessoas não digo só jovens tem pessoas que ele diz que lê a Bíblia mas ele abre a Bíblia lá em Poel ele tem que ler aí ele vai falar assim ai irmão estou passando pela prova Deus não fala comigo mas não fala mesmo se eu não quero ele falar abre a boca que ele vai falar ai fica lá vou para a igreja para ver se o profeta fala e se Deus não quiser usar o profeta eu quero dizer uma coisa para você que nesta noite tem coisas que Deus quer revelar para você na madrugada busque porque aquele que busca acha aquele que bate a porta abre agora tem pessoas que tem preguiça de orar até o momento da oração e vai acordar de madrugada tem pessoas aqui que estão pedindo algo para Deus há muito tempo mas não espera que o profeta vai falar não o negócio que Deus quer ele quer contigo ele quer falar é com você ele não quer usar profeta não ele não quer usar profeta o particular dele é contigo aleluia começa a descer na madrugada quantas das vezes você despertado na madrugada para levantar o friozinho não permite que você levante e Deus está querendo que a pessoa dobre ali para ele falar aleluia nós vemos amados que a dor que rispa era grande diante da decomposição dos corpos dos fios talvez esta noite tem pessoas tem filhos que já está decompondo no pecado a podridão está tão grande que ele não consegue acordar nós sabemos que um abismo puxa o outro tem pessoas que estão chegando à meira do abismo venha venha Deus está fechando a sepultura e ele está ali abra abra santa mais abra abra Deus fecha Deus tem obra na vida e ele não desperta para vir para a casa de Deus Deus já falou Deus já revelou Deus já falou de todas as maneiras eu tenho uma obra com ele agora eu digo será que ele vem quando vem ouve aqui solta aqui quando é amanhã está fazendo o mesmo erro aí coitada da mãe está sofrendo eu quero dizer uma coisa Deus está dizendo uma coisa basta vai chegar o momento que basta aí não adianta chorar rispa ela sofria por não ver nem o sepultamento digno de seus filhos aleluia eu quero dizer uma coisa que era esta noite quantas mães neste momento não estão com risco chorando pelo filho que já está morto em seus próprios pecados como drogas vícios prostituição homossexualismo é tanta imoralidade amados que já se tira mal tem pessoas aqui que quando o filho quando o esposo quando aquela pessoa que está perdida dentro da casa começa a exalar o odor da podridão a podridão do pecado a podridão da sujeira é tanta imundice que vai analando o pastor começa a cheirar mal aleluia eu quero te dizer uma coisa comece a orar comece a pulsar aleluia muita gente já está madridão se decolpando a cada dia com a podridão do mundo o mundo está tão podre tão podre tão sujo que se na época Deus destruiu Sodom e Gomorra pastor pelo pecado que era tão grande hoje está duas vezes mais está duas vezes mais e sabe por que Deus ainda não destruiu isso por causa do meu e do teu joelho que ainda ora sabe por que Deus ainda não recolheu o seu filho o teu esposo por causa que você tem se cobrado nos pés porque já era para estar debaixo da secundão você fala você fala você fala muitas das vezes ele dá rida com a cara ele dá é rida tua cara aleluia a você irmã mãe que ora seja incansável orar seja incansável buscar porque enquanto você está com o teu joelho dobrado aí o teu filho ainda está de pé enquanto você está com o teu joelho dobrado o teu filho ainda está de pé a oração tem poder a oração tem poder aleluia nós continuando a oração perseverando na oração como foi isso seja forte de caráter firme diante de Deus você precisa buscar um caráter ainda maior porque a sua oração vai servir amada irmã de fortaleza e resistência para que o teu filho está lá fora enfrentando as pressões do mundo no seu dia a dia ele não venha se desclarecer porque enquanto você está orando ele ainda está de pé enquanto você está orando ele ainda tem cobertura agora eu digo e a hora que os teus joelhos não vão tentar mais dobrar para orar está vendo o porquê da reserva tem o irmão para não ter reserva você precisa ter reserva então amadas irmãs vocês que oram tenha certeza que Deus ele vai ressuscitar o teu filho vai dar uma nova vida diz a bíblia as amadas irmãs que rispa ela ficou até ali até Davi realizar o seu lutamento digno e diz a bíblia que ali ela ficou dois meses dois meses ela ficou ali no alento vigiando para que bichos não comesse o corpo dos filhos tem gente que não dava valor na oração mas se não fosse oração teu filho teu esposo tua filha já estava devorado dois meses ela ficou ali esperando o sepultamento digno tempo de sofrimento de angústia e de dor essa palavra o senhor trouxe pastor para trazer conforto para muitas pessoas que já estão se achando cansada de orar amada vejam vejam o que que é dois você tem pessoas que moram você vira à noite pessoas levam o corpo ali agora você já imaginou uma pessoa ficar dois meses ali pelando o corpo no tempo vendo decomposição mau cheiro e olha que morou rispa é louco agora não pense você que já está orando muito não precisa orar mais ainda o segredo da vitória é orar aí eu pergunto para você esta noite será que você tem pago o preço pelos seus filhos será que você já está pagando o preço para ver a salvação do seu filho rispa ela ficou ali dias assustando aves para não se aproximar dos filhos para comê-las durante o dia e à noite ela vigiava para que as feras também não chegassem para devorar os filhos aí vem o segredo oração sem cessar o Senhor está dizendo forte aqui na luz que a oração não é só você vir à noite aqui e orar você tem que orar todos os dias em todos os momentos enquanto há necessidade risco ela ficou de vigília de dia e de noite será que você tem pago o preço da oração da vigília e do jejum pela vida dos seus filhos eu quero te dizer uma coisa nesta noite a tua oração aleluia a oração de uma mãe pastor de fé ela pode muito influenciar na vida dos teus filhos e da tua família a tua oração tem valor a tua oração tem chegado ao céu e muitas das vezes a beleza a focosura a unção a bênção de Deus ela vem através da oração aí nós perguntando tem vez que a gente pergunta assim o porquê tudo isso acontece na minha vida há momentos você se surpreende do que Deus faz por você mas é o preço que você tem pago é o preço que você tem pago a formosura a fortaleza é o preço que você tem pago de outra 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 só ele tem visto os momentos que você tem escobrado os teus filhos só ele sabe o momento do tempo passado há momentos que dói toda a parte do corpo mas ali rasteja mas dobra diante do seu corpo vale a pena ou não vai orar vale ou não vai o exemplo que está não há idade para se importar de outro está em fé sabe por fé porque a oração mesmo que simples ela sai do fundo da hora quando o seu lembramento e de dia e de noite o senhor visita a parte óssea mesmo coração cabeça enquanto dorme enquanto dorme as mãos o senhor Jesus ela faz isso o senhor o senhor o senhor o senhor Ele tem visto as coisas Ele tem visto as coisas Ele tem visto as coisas Ele tem visto a cada vez Você se sente fraco Mas ele não vai Nada a ver Continua Continua Porque por mais que os seus olhos Parecem difíceis Você vai chegar a outro que é o mesmo É promessa É promessa Se ele cometeu Ele vai cumprir Com a sua esposa Você não vai Mas com a esposa do Senhor Você vai chegar lá Tem importância de oração ou não tem? Tem ou não tem importância de oração? Não ignore a oração Não ignore a presença de Deus É aquilo que parece simples ao homem Para Deus tem muito valor Só não